A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Volta Tony Vira o passo approaches e aparece Aparece, aparece! Vamos soltar, vamos soltar o Vidalino Aí Alisson, aí Alisson Correu? Correu! Não, 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 não Não, não, não Não, não, não 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 Ei, tira lá em cima Ei, tira lá em cima Ei, tira lá em cima Ai, a mão na rua, vou, vou, vou O que é que é? O que é que é? O que é que é? Volta, volta, volta Ei Eles são 06, é isso Seis e cinco Valeu Seis e cinco får Essa Suuuu E aí, calma! Vai lá atrás! Vai, vai! Vem cá, meu time! Peraí, meu! Eu acho que ele fez dois meus treinos juntos. Vem cá! Vem cá, meu time! 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 E aí, eu juro! Tem que perna! Vem cá! Vem cá, vem cá! Vai, tira! Segura, segura! Não, vai passar! Não, vai passar! Ah, nunca! Parece uma coisa! Parece não! Ei! Fala, porra! Zani, quem foi? Pedro! Isso aqui você vem! Pra frente! Tá bem alto, né? Vai, tomou! Calma! Pra frente, pra frente! Calma, vai jogar! Toma, vai jogar! Tô em péssimo! 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 Vai lá! Vem cá! Vem cá! Vai, cara! Obrigado. Uriel, acompanha o lateral, velho. Sai do time, sai do time, sai do time, sai, 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 sai. Pegou com isso, aí a bola usa. Tá bom, tá bom. Jogou pra trás de nós, jogou pra trás, sai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eles vão pegar a lateral aí. Vira! Volta, Tônio! Vira! Vira, Tônio! Vira, Tônio! Ei! Mais ali no 3 aqui, ó! Desce, vai aí! Vem! Vai, Tônio! Vai, Thiago! Vai, Tônio! Vem! Não tem muita jogada ensaiada. Não tem muita jogada ensaiada. Não tinha ninguém pra passar. Calma! Roda, roda, roda! Vai, Tônio! Vai, Tônio! Vai, Tônio! Vem! Calma, Tônio! Calma! 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 E aí, 10-0. Vamos, caralho. Muriel, Muriel, Muriel. Muriel, Muriel. Aparece o Bahia. Ô Muriel. E aí, tira o espaço. Calde, calde. Polícia, polícia. Vamos, vamos. Vamos trabalhar. Vai em cima, vai em cima. Vai em cima. Olha, rapaziada. Corta o mais do outro. Ele tá com o seu papo. Vamos, vamos. Vai, Thiago. Trabalho, Thiago. Trabalho, avô. Trabalho, avô. Vamos, rapaziada. Vamos, rapaziada. Vai! Vai! Vira rápido! Não tem virada não! Não tem virada não! Vamos lá Alisson! Nossa! Já tinha até saído da bola Tinha que sair de pergunteiro Alisson, sai daí! Sai daí! Ei! 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 Vai! 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 Sobe o time! Sobe o time! Sobe o time! Tem que tirar essa bola mais rápido, caralho! Boa! A chama Alisson, a chama! Isso! Vai! 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 Vem rapaziada! Vamos trabalhar a bola! Vai ligar o notebook! Ai vem прямо caso! Ai vem! Vai! Olha aí! Vai, vem Metá! O fallait, qual ! Bora! Bora Muriel! Vamos lá! Vamos, Uriel! Bora, Muriel! Bora, Muriel! Ele tá falando com o Pare! É o meu, velho! É muito bom! Anguim, gente! Fala com o Pare! E aí, ô! Vai, vai, vai! Valeu? Valeu! Vai lá, olha! Vamos! Vai tocar! Vai tocar! Aparece! Desce! 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 Vai tocar! Vai tocar! Vem embora, vem embora, vem embora Boa, Lucas Boa, Lucas Ei, faz a linha de três aqui, caralho Ó, tá bom, tá bom Vem embora, vem embora Vem embora, vem embora Abre, estou aqui nas costas dele, Tom. Bora, Alisson. Boa. Boa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Antônio, Antônio, Antônio. Abre-se. Abre-se. Ei, meu time, calma. Acaba aí, você vai jogar. Vem ser com o capitão, né? O capitão não chegou. Mas ainda está. Boa. Boa. Boa, boa. Mas tem até o espírito lá de... Que mora nessa hora, né? Deve colocar para cima, né? Vamos fazer mais um lugar. Abre-se. É isso, poxa. Não reclama. Não reclama. Calma pra bola. Calma, velho. Calma, velho, calma, é isso aí. Eu te assistelo. Calma, velho. Olha lá, aqui ele está aqui! Calma, corre. Calma, corre. Calma. Calma, corre. Salma, caió. Tá filmando, senhor. Vou te mandar alguém. Calma. Pra baixo, pra baixo. Fala pra ele que tem aquela do... Tem uma daquilo que eu usava, aquela amarela com um pouco de personagem que eu esqueci lá. Da dentro do amarelo de futebol. Tem uma outra mochila, dentro do amarelo de futebol, preta com amarelo. Ele sabe qual é, dos bichinhos amarelos. E aí você vai na máquina de lavar a pernúcia. Fala com a minha coberta pra secar, por favor. Minha nossa, não sei se é a mídia de vocês. Tá bom. Ficou bom o cabelo dele? Tá. Tá bom. Tá ótimo. Tá bom. Tô com a minha cobertura. Tô com a minha cobertura. Cinco segundos. Vamos lá. Tô com a minha cobertura. Tô com a minha cobertura. Tô com a minha cobertura. Vou te mandar e me mandar. Que isso? Lá ficou 1 a 11. 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 1 a 11. Lá ficou 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 1 a 11.